Imagine que você está a bordo de uma nave espacial, o capitão fala as palavras mágicas, dobra espacial total, ouve-se um zumbido baixo e pronto! Os fãs de ficção científica estão familiarizados com estas cenas de séries de TV e filmes. As estrelas brilham mais uma vez e a nave espacial desaparece na vastidão do universo. Mas falando sério, o que realmente veríamos na velocidade da luz? O que passaria por você se pudesse olhar pela janela enquanto viajava a velocidade da luz? E o mais importante, o que aconteceria ao seu corpo se ele se movesse pelo espaço tão rapidamente? Você deve saber que a luz é muito rápida. Viaja a uma velocidade incrível de cerca de 299.792.458 metros por segundo. E nada que conhecemos viaja mais rápido que a luz. Quando a espaçonave acelera a altas velocidades, a luz vinda das estrelas é inicialmente afetada de forma muito especial. As estrelas se comportariam de maneira diferente dependendo se sua nave espacial estivesse viajando em direção a elas ou para longe delas. A luz das estrelas das quais você está se afastando seria desviada para a extremidade vermelha do espectro de luz, que é chamado de desvio para o vermelho. Este desvio para o vermelho ocorre porque a nave espacial está se afastando da luz da estrela, mudando a luz para comprimentos de onda mais longos e tons vermelhos. As estrelas atrás de você ficariam cada vez mais borradas e vermelhas. A luz das estrelas para as quais você está correndo por outro lado seria desviada para o espectro de cores azul. Isto acontece porque sua nave espacial está se movendo em direção à luz da estrela, o que muda a luz para comprimentos de onda mais curtos. Na física, isso é chamado de efeito Doppler. E na prática, astrônomos usam esse efeito para determinar a velocidade e a distância das estrelas e galáxias no universo. Não há estrelas Vamos passar para outro fenômeno emocionante de sua jornada espacial. O efeito Doppler não está totalmente certo. Se você estivesse sentado em sua nave espacial olhando para fora, provavelmente não veria nenhuma estrela. E há uma razão simples para isso. Todos os astronautas que estiveram no cosmos ou na lua relataram que não existem estrelas no universo. Geralmente, pensamos que o céu estrelado no espaço seria muito mais brilhante e bonito do que aqui na Terra. E então você está no universo e as estrelas desaparecem. Existem duas razões para este efeito. Na ausência de peso do espaço, você está flutuando no vácuo, sem atmosfera ou ar para dispersar a luz solar. Na Terra, a atmosfera dispersa a luz do Sol e das estrelas, fazendo com que o céu pareça azul durante o dia e pontilhado de estrelas à noite. Mas no espaço, longe da Terra, não existe tal dispersão de luz. Isso significa que a luz das estrelas chega até você diretamente das estrelas, sem ser espalhada. Isto pode parecer ótimo à primeira vista, mas há um porém. A luz das estrelas é muito fraca e se você estiver perto do Sol, nossa estrela intensificaria esse efeito. Seus olhos não seriam capazes de ver a pouca luz que existe e a luz do Sol é tão brilhante que ofusca a fraca luz das estrelas. Cientistas suspeitam que o efeito ocorreria até durante viagens entre sistemas estelares. Novamente, seria o vácuo do espaço que impediria a dispersão da luz das estrelas. Somente quando você se aproximasse do próximo sistema estelar e a densidade das partículas aumentasse, você veria a luz novamente. Isso é de fato estranho, porque aprendemos com filmes e representações televisivas que o universo está cheio de estrelas brilhantes vistas de naves espaciais. Em sua jornada pelo espaço, porém, você encontraria coisas ainda mais estranhas que certamente não esperava. Você é jovem e todos os outros envelheceram. Pode-se pensar que o tempo é o mesmo em todo lugar, mas não é totalmente verdade. A teoria da relatividade especial de Einstein diz que o tempo fica mais lento quando você se move em alta velocidade. Então, em uma longa viagem pelo espaço em alta velocidade, o tempo passará mais lentamente em sua espaçonave do que para as pessoas na Terra. Isso realmente parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? Supondo que você voe pelo espaço em alta velocidade por três anos e depois retorne à Terra, seria como se apenas três anos tivessem se passado. Você teria envelhecido três anos nesse período e se lembraria do tempo de viagem de três anos. Mas aqui está a parte fascinante. Segundo as leis de Einstein, mais tempo se passou durante a sua viagem espacial. Então, você voltaria para um mundo onde amigos e familiares envelheceram muito mais do que você e para essas pessoas, muito mais aconteceu. Esse fenômeno é chamado de dilatação temporal e mostra como o tempo pode ser estranho e fascinante em diferentes situações do universo. O tempo é uma grandeza física que ainda apresenta alguns mistérios. Não sabemos como ele se comporta em outras partes do universo e se existem formas de contorná-lo ou controlá-lo. Viagem atemporal com um motor de dobra As leis de Einstein têm mais armadilhas. Nada pode realmente viajar mais rápido que a luz. Qualquer matéria com massa em repouso pode até chegar perto da velocidade da luz. Se algum dia seremos capazes de viajar à velocidade da luz é, portanto, questionável. Mas podemos viajar muito mais rápido e mais facilmente com um truque. Pesquisadores adotaram a ideia de deformar o espaço da literatura de ficção científica. A nave espacial não se move através do espaço mas sim dobra um pouco o espaço e a si mesma e depois desliza por um buraco na estrutura do espaço-tempo e você estaria em qualquer lugar do universo em um piscar de olhos. Parece loucura mas não seremos capazes de gerir as viagens interestelares de outra forma porque mesmo a velocidade da luz ainda demoraríamos mais de três anos para chegar ao próximo sistema estelar Alpha Centauri. Portanto, se quisermos explorar o espaço precisaremos de algo ainda mais rápido. O que você veria a bordo de uma nave espacial de dobra quando ela deslizasse através do espaço-tempo dobrado é um mistério ninguém pode imaginar ainda você provavelmente só veria a escuridão até que a luz do sistema estelar-alvo chegasse ao alcance. O que acontece com o corpo? Uma curta viagem no tempo até o ano 2150 o motor de dobra ainda não foi alcançado mas graças a tecnologias revolucionárias e a descoberta de um novo material fonte de energia foram desenvolvidas naves espaciais capazes de atingir a velocidade da luz a primeira tripulação a viajar a velocidade da luz consiste em cinco astronautas que embarcam em uma missão para explorar um sistema solar distante porém, logo percebem que esse tipo de viagem tem alguns efeitos em seus corpos a viagem começa de forma inocente à medida que a nave acelera para a velocidade da luz a tripulação sente como se estivesse afundando em sono profundo mesmo acordados é uma espécie de efeito colateral do voo e o sono também tem como objetivo proteger a tripulação do estresse psicológico da velocidade extrema assim que atingem a velocidade da luz os efeitos físicos começam a aparecer eles notam que seus corpos estão encolhendo como se de repente estivessem rejuvenescendo isso ocorre devido à dilatação temporal que já analisamos as forças gravitacionais que atuam sobre a tripulação durante o voo também trazem consequências com a aceleração constante os astronautas são pressionados cada vez mais contra o chão da nave à medida que a velocidade aumenta isso leva à atrofia muscular e perda óssea à medida que a viagem avança os astronautas têm dificuldade em saber as horas pois os seus relógios funcionam cada vez mais rápido em comparação ao tempo na Terra eles não têm certeza de a quanto tempo estão viajando ou a quanto tempo estão ausentes na Terra a tripulação fica completamente desorientada mas felizmente a nave está voando com controles automáticos por fim a tripulação chega ao seu destino um sistema solar distante e presumindo que estes cinco corajosos viajantes espaciais sobrevivem à aprovação fazem algumas descobertas científicas surpreendentes no seu destino ao retornarem à Terra após outra aprovação de viagens espaciais mais rápidas que a luz percebem que décadas se passaram enquanto só alguns anos se passaram para eles isto mostra claramente que a questão da velocidade da luz muito provavelmente também não funcionará no que diz respeito a nossos corpos mas que outras opções temos para viajar pelo espaço? quando poderemos nos teletransportar? a ideia de que humanos poderiam usar o teletransporte para viajar pelo espaço é outro conceito fascinante que aparece frequentemente em filmes de ficção científica lá o processo costuma ser chamado de radiação quando a matéria é teletransportada ela é desintegrada transportada para outro local e ali remontada no entanto existem alguns desafios importantes e leis físicas que dificultam tais ideias teoricamente um objeto feito de matéria pode ser reduzido a sua informação a evidência disso já foi fornecida pela mecânica quântica com base nas informações o objeto poderia teoricamente ser reconstruído em um local diferente no entanto o maior desafio a nível puramente matemático é a replicação exata de um ser humano ou de uma nave espacial a nível atômico a fim de recriá-la em outro local isto requer uma quantidade incrível de dados e a capacidade de capturar toda a estrutura complexa de um ser humano e reconstruí-la em outro local é claro que ainda existem aspectos da biologia que falam contra isso o que acontece com a matéria o sangue os órgãos e sobretudo como tudo isso é recriado no destino estamos reconstruindo um ovni se acreditarmos nos muitos milhares de avistamentos de ovnis relatados apenas nos últimos 100 anos estes objetos voadores há muito transcenderam as leis da física como as conhecemos eles se movem de forma que contradiz as leis da física dinâmica e aceleração newtonianas pilotos relatam discos voadores que navegam de forma cruzada e muito rápida pelo espaço enquanto outros podem supostamente decolar quase verticalmente do solo é surpreendente que nenhum dos ovnis relatados até agora tenha tido uma propulsão visível como os nossos aviões por exemplo alguns giram em seu próprio eixo e outros são descritos tendo algo como rodas que se movem em todas as direções simultaneamente parece que ainda temos muito que aprender sobre viagens espaciais mas se e quando os alienígenas nos darão uma lição na construção de naves espaciais é questão em aberto torne-se assinante para a partir de agora não perder mais nenhum vídeo incrível Tchau 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 Tchau